Que Beleza Você é nada pra fazer Alô, Alamago! Arrepiou, hein? Tá bonito Que Beleza Pessoal, eu quero agradecer a vocês, todos aqui Eu fiz em última hora, né? Acho que alguns pensaram assim Cara, ele me chamou ontem ou me chamou hoje As coisas acontecem desse jeito Do nada a gente faz alguma coisa, faz um evento As pessoas que estão aqui são amigas de verdade Não precisa estar lotado Mas são pessoas, amigas de verdade Alô, Alamago! Amém. 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 Amém.